Eu, quando digo-se de estético, é, obviamente, a ideia de sinestesia, que também está a ser posta muito, neste momento, na Academia, sobretudo nas artes visuais e no Notas Artes. Portanto, porque tem sido até agora o color, por assim dizer, ou o privilégio dos artistas falarem de sinestesia, isto é, relacionarem os vários sentidos e o quanto faz. Agora está a começar a existir uma ideia de que isso não é só dos artistas, nós é que temos sido condicionados, de diferente momento, ou socialmente, a funcionar só mais pelos nossos olhos e com a nossa mente. E, portanto, a ideia de quebrar com essas ideias e começar a ver paisagens, o que é que são as paisagens sonoras, mesmo com um texto escrito, ou cinéticas, ou táticas, ou gustativas, ou olfativas. E esta exploração sinestética, acho que poderá ajudar, precisamente, a abrir as obras para os seus aspectos ecofilosóficos. Porque, de facto, nas obras góticas, aquilo que eu sinto é que existe uma fraca, quase inexistente às vezes, a separação entre indivíduo, ou subjetividade individual, e meio ambiente. Isto é, é como se o mundo estivesse todo numa convulsão em que há uma permeabilidade muito grande entre as duas partes. nomeadamente, portanto, paisagens de loucura góticas, que também são das transgressões. Portanto, como já referi, vou combinar o lado sensorial também com o lado ético-político. E, portanto, vou ver o que é que são estas ideias de transgressão. O gótico é muito feito de oposições, de categorias opositivas. Bem, mal, beleza, adjeção, identidade, alteridade, é muito sublime, grotesco, está sempre tudo em oposição. E eu gostava de perceber o que é que são estas, como é que são, que estratégias são estas do humor gótico, para transgredir, portanto, os cánones corporais e morais das épocas em que se situam as obras. Portanto, esse é um dos... Portanto, como é que está estruturado o projeto? Numa primeira fase, irei debruçar-me sobre estas questões todas das teorias que estamos aqui a falar, e sobre o próprio escrito, o estado da arte, os escritos teóricos e críticos sobre o gótico, propriamente dito, para ver conceitos-chave de investigação. E depois, a minha ideia, isto ainda é uma ideia preliminar, não é? Mas é uma ideia também explorar tópicos, que passo-vos a ler alguns dos tópicos, só para terem uma ideia. Portanto, um dos tópicos é a evolução e ou transformação de paisagens do vampirismo, desde o Polidória e do Lord Byron até os nossos dias, ver como é que são, porque nós sabemos muito bem que os vampiros de agora são muito diferentes de outros vampiros. Outra ideia também é explorar a ideia da arquitetura, dos edifícios góticos e não só, paisagens também circundantes, e nós em Portugal temos coisas brilhantes, não é? A Quinta da Regaleira é um exemplo. E ver como é que são, de que forma é que são construídas estes tais metáforos da monstruosidade, que também, ao mesmo tempo, são de sobre-humanidade, quer dizer, há esta ambivalência, não é? Outra ideia, que também é muito querida, que é a ideia de domesticidade perturbada, não é? Porque o género gótico é extremamente feminino. Não é por acaso que há imensas autoras a escrever romances, precisamente na época romântica. Portanto, a ideia da esfera doméstica, de repente, de ser extremamente perturbada e como é que isso se exprime em termos de ansiedades culturais específicas da condição feminina também da época. Outra coisa é a figuração dos espectros. Nós sabemos que os espaços são todos haunted, não é? Como se diz? Assombrados. Os espaços são assombrados por espectros e fantasmas. E o que é que é isso, não é? A ideia de energias psicossexuais reprimidas ou a ideia de história censurada? Porque isso também existe essa ideia. Uma memória histórica censurada. E depois, evidentemente, as estéticas góticas da necrofilia, da misoginia, da misandria, do sadomasoquismo, paisagens de hibridismo do humano com o animal, o vestiário gótico e transformações pós-modernas do imaginário gótico. Eu só queria terminar dizendo que, nos últimos anos, isto tem sido realmente de grande interesse. Até existe uma International Gothic Association que tem... É fantástico que, se formos à página da internet deles, tem coisas globais de toda a parte do mundo. Pessoas que vão às conferências. Portanto, a minha ideia é não só participar, obviamente, dessas comunicações e dessas conferências, e também fazer um seminário. Gostaria muito de fazer um seminário. E talvez aqui no Algarve gostaria de fazer. Seminários de estilo workshop também. E, claro, obviamente, continuar a minha investigação académica. Então, não dá grande prazer. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.